Eu não sei pelas escrituras, mesmo. Bom, vou ler dois poeminhas curtos, que eu até pensei meio... tem um pouco a ver com o tema, porque... tem o nome do Ningyang, né? Então, acho que como eu tenho escrito de formas muito diferentes, poemas com linguagens diferentes, talvez, talvez não, com certeza, muito diferentes, então, vou ler dois poemas que são... que os dois, cada um, tem uma linguagem... um é mais desconstrutivo, o outro é bem mais coloquial, então, eu trouxe isso, assim, pensando um pouco no... no Ningyang mesmo, no contraste que se complementa. Então, vou ler o primeiro. Já pedi desculpa, então, posso ser típico, ler mal, não tenho problema. Cortar o lastro do enigma. Cantar o lar o que resta. Réstia ou medusa. Impossível o avesso da escrita. O verso. Cripta inatingível. Texto. Regresso. Desmereço. Mundo de jades. Flamas. Labirintos. Decepar desvios. Fio a fio. A lua imita o tempo. Por exemplo. A caixa. A savana. O amplo. O contínuo. Tudo roubo e ouvido. Repetindo. Repito-me. Indecifravelmente. Ardo acúmulo de sóis e sementes inexistentes. No fim, a dor da dor. Que, enfim, completamente existe. Agora vou ler outro curto também, que faz um contraste com esse, que é bem mais coloquial. A menina tem medo. O mar invadirá as casas. O céu engolirá o mundo. A terra engolirá os homens, mortos de fome. Do sol vem a luz e o calor que esquenta o seu corpo. O mar bate em suas costas pequenas. Por que tem medo, menina? Brinca. Pois o cálculo é irmão da angústia e tece esse poema. Brinca apenas. Deixa o poeta a agonia. Obrigada.